Olá pessoal, estamos de volta. O Dr. Junior atendeu o telefone, embora permaneça no celular, né? Falta de respeito com o público. Pois um silencioso. Pois um silencioso. Nós estamos aqui. Miguel Chibani, você foi na EMAPA? Não, senhor. E o que você me fala da EMAPA? Eu creio que agora eu vou ser EMAPA. Eu estarei feliz. Bem organizada, bonita, movimentada e feliz. Concordo com você, silencioso. Eu não fui na EMAPA no show. Eu fui no domingo à tarde dar uma volta lá. Realmente, muito bonito. O Arenão, né? O Arenão muito organizado. Para dar as críticas que tem no Arenão, o Arenão é um negócio que vai dar destaque para o Arenão. Vai, vai. Não, se souber aproveitar. Sim. Trouxer shows... Eu gostaria que o prefeito pensasse uma parceria pública privada para administrar o Arenão. Ah não, eu também. Porque esse Arenão nosso, se não tiver conservação dele, deteriora. Não, não. Eu acho que uma parceria pública privada aí, a terceirização do Arenão seria fantástico. Outra, são 40 mil lugares. É difícil você colocar um público nesse porte. Aí eu... Bom, eu... Todo mundo está me abrindo sobre dinheiro público em festa. Eu acho que... Totalmente errado. Aí você muda a forma de dinheiro. Não, é. Eu sei. Eu acho que está totalmente errado isso aí. Eu acho que a gente tem outras prioridades. O que o Miguel falou é perfeito. Perfeito. Queria que a Varé fosse uma EMAPA. Sim. A gente pega aquelas... As ruas ali foram... Foi recabeada, em volta e tal. Quer dizer, maquiou, mas se você andar uma quadra para trás, a rua está cheia de marco. Tani, uma coisa que eu quero falar para você. Uma quadra para trás. Você está cheio de buraco. Deixa eu comentar o que você está falando. Eu acho que o prefeito não tem perna para tudo em a Varé. Não é o Neujô ou ninguém. Tudo prefeito. Não tem perna. Tem que ter secretário e comenta para cumprir. Tem que ter o gerente que vai fazer o secretário cumprir as metas. É absurdo ter uns negócios que você falou mato, buraco. Tem. O prefeito não tem perna para tudo. Não. Não estou defendendo, não. Quem tem a caneta para nomear? Hã? Quem tem a caneta para nomear? Aí tem a jogada política. Você é meu amigo. Eu sou secretário de comunicação. Deixa eu mudar essa mentalidade. Você não faz a coisa correta. Eu tenho que profissionalizar. Eu tenho que por jeito competente. Queria ter um ex-presidente nosso que colocou todo o ministério dele em pessoas competentes. Sim. Foi um grande presidente. Gostei dessa posição sua agora aí. Voltou para a direita. Voltou para a direita. Uma caidinha para cá. Você fica na sua. Ninguém quer ser do nosso lado mais. Eu acho que a gente tem que aprender a gostar da Varé. A respeitar a Varé, valorizar o que a Varé quer de bom. Aqui só tem crítica a Varé, cara. Não. É que nós falamos não. O Arenão... Vocês chegaram a ir lá ver? Não. O Arenão, ele está muito bonito. Agora, concordo com você. Teria que privatizar ele, porque a prefeitura não pode ficar colocando dinheiro nas festas. Eu concordo com isso. Agora, se você privatiza, você já imaginou uma empresa ficar trazendo shows aqui para a Varé? Já que você gastou, já que você gastou ali, o que você já não fez pensando em uma arena multiuso? Mas por que ela não pode ser multiuso? Ela vai ser também. Não dá. Por exemplo, não cabe um campo de futebol. Não, futebol não. Mas você podia ter. Você concorda? O que gastou lá não ia aumentar em nada. Trazer o Palmeiras aqui para jogar? É, trazer o Palmeiras. Traz o Santos, que agora está na segunda divisão. É um campo de futebol? Não é. Por que não? É um pensamento tacanho, né? Wagner, qual o grande estádio que nós temos na região sudoeste? É. Não temos. Mas aí ia ter... Você ia trazer um jogo... Por exemplo, o Allianz está interditado do nosso campeão brasileiro. Quem que era da W Torre? Está interditado por causa de alguma festa. Você traz um jogo para cá, com 40 mil pessoas que é a capacidade. De quem que é o Allianz? Não, vem cá. De quem que é o Allianz? É da W Torre. Não tem nada? Já estendia. É pior que vocês que elegeram presidente para ficar com o estádio. Não, o Palmeiras não tem estádio. De graça. Nem não. O Palmeiras não tem estádio. Mas dá para sediar um campeonato de beat de tênis. É, pronto. Mas não dá para 40 mil pessoas. Eu falo, já que fez, já que gastou. E outra, não adianta. Hoje... Vamos falar da Daimap. Vamos falar da Daimap. A realidade hoje é um... Vamos falar da realidade hoje. O que que é? Nós temos um evento no ano. Quem é o público que estava assistindo o show da Daimap? Dois terços, quem é? É Devaré? Não. Não. Então nós estamos gastando dinheiro público, pagando show para a região. Não estou prestigiando o cidadão de Devaré. Também concordo plenamente, Soninho. Festa é dinheiro privado. Concordo com você. Plenamente. Quanto você gastou com o show aí? Não sei quanto. Mas deve ter sido muito dinheiro. O que você gastou... É cá, é cá. Você gastou. O que eu acho é o seguinte. Numa festa, numa festa desse porte nosso aqui, deveria jogar para o mercado. Quem der a melhor festa... Esporra de não pelo bem. Sim. Agora vocês não esqueçam que o final do campeonato nacional de rodeio... É a Varé. Veio para a Varé. Mas o Wagner... Aí vamos falar assim. Você entrava lá dentro... Eu não fui também... Eu assisti todo o rodeio pelo YouTube. Nem cabendo ir passear lá. Mas assim, você entra lá. Aquelas barraquinhas não são daqui. Ou seja, você está tirando dinheiro de a Varé. Uma Guaraná, oito reais no dinheiro ou dez reais no cartão. Mas se você passasse esse comércio para ser exercido pelos comerciantes de a Varé, a Varé tem braço para suplir lá? Tem que criar... Cadê a nossa Secretaria de Indústria e Comércio? Mas o... Peraí, o Toninho... Você tem que dar suporte para que o nosso comércio possa entrar lá. Mas pelo que a gente se acompanha e vê aí... Existe um pessoal que é ambulante, que anda... Acompanha as festas. O cara veio. Não podia proibir o cara de Varé de participar, proibiu? Não pode. Não tem como. Não tem como proibir. É que o cara de Varé não tem interesse. Não tem interesse, não tem estrutura. Mas eu acho que você tirou o dinheiro da cidade. Tirou, mas não tem como proibir, Toninho. Não tem. Mas eu acho que a gente tem que ter uma Secretaria de Indústria e Comércio que incentivasse o pessoal daqui para participar. A prioridade é os nossos. Todo mundo sabe que tem emapa naquele ano. O cara não foi... Porque não quis comprar o espaço. Tem uma menina... Vincuagésima terceira emapa. Não, não, não. Tem uma menina que foi lá. Ela tem... Ela vende doce. Diz que é um parto para conseguir entrar. Eu só vou frisar uma coisa para você aqui. Eu só fiquei meio sentadão com a emapa aí. Que tem muita gente pessimista que quer pegar um acidente que houve para acabar com o brilho da festa. Foi acidente, mano. Um acidente, cara. Pelo amor de Deus. Eu também acho que respeitando todas as pessoas que foram machucadas, lógico. A prefeitura tem que dar apoio. Todo mundo tem que dar apoio. Mas querer queimar a festa por causa de uma fatalidade também acho desnecessário. Resumindo, é importante ter mínimo de dinheiro público. Não precisa ser dez dias. Ah, porque você sabe que tem um outro problema, né? A falta de funcionário nesses dias foi um absurdo. Porque o cara vai para o show, passa a noite no show, não vai trabalhar no dia seguinte. Então não vai ter mais nada aqui. Vai ter vídeo para ter mais nada aqui. Então, fim de semana, três dias. Para que dez dias? Um fim de semana. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Amor. Um filósofo muito grande. Outra coisa. A data também. Tem que mudar essa data. Porque atrapalha o comércio. É dezembro. Atrapalha o comércio. Pelo amor do céu. Não vamos celebrar todo mundo que eu não agrada ninguém. Não, não agrada ninguém. Não agrada ninguém. Se eu tenho que me batizar. Se eu tenho que me batizar. Se eu tenho que me batizar. Melhor ninguém vai. Pô. Pelo amor de Deus. Pessoal, nós chegamos aqui ao final do ano de 2023. Não é? E agora eu vou passar a palavra para os meus amigos para que eles façam as suas considerações finais. Professor Júnior. Bom, eu queria agradecer primeiramente a você que nos assiste aí na TV. Que acompanha os nossos programas. Agradecer meus colegas do bancado aqui que é um prazer estar com vocês. E espero que em 2024 nós continuemos aí. Estejamos em dezembro aqui agradecendo de novo. Feliz Natal. Um bom ano novo a todos. Antônio. Também gostaria de agradecer mais um ano aguentando a gente. Agradecer a vocês, meus colegas. A nossa família que acompanha a gente. É. Todos os nossos parentes. O Caio e o Tato que estão aqui presentes. Estão sempre aí trabalhando com a gente. e desejar para todo mundo. Natal abençoado em 2024. Maravilhoso para todo mundo. O que importa é a palavra para o Papai Noel? Demorei para você um saco no final do ano. Demorou. Demorou. Eu tenho que dar o presente pra ele Cheia de doce, né? É, é Por quê? Você me derrubou agora Eu vou fazer uso da palavra do Júlio e do Toninho, né? Pra ele ser o pessoal que tem paciência do mundo natural Que coitado, não se espalha 50 minutos de conversa afiada é duro Mas é Pedir pra que Deus seja presente no lar de todo mundo Agradecer a paciência 23 E que Deus permita que ele tenha 24 com saúde Brincando Brincando porque a vida já é muito complicada, né? Exatamente Um bom ano pra todo mundo, se Deus quiser Pessoal, queria agradecer a todos Agradecer o pessoal que nós estamos cada 15 dias juntos Falando, colocando as nossas posições Deixando claro que não temos também nada contra ninguém São opiniões Opiniões pessoais Que nós temos E se você sentiu se ofendido Em alguma opinião Você fique à vontade de fazer contato com a gente Queria agradecer por esse ano de 2023 Agradecer de vocês terem aguentado Nós, né? Agradecer a equipe O caco só dorme aqui Mas, pelo menos, sai meia boca E que tenhamos aí um ano de 2024 Com muita saúde pra todos nós Muito obrigado E até a próxima E até a próxima E até a próxima